Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um episódio e o último, a grande final da Copa Estaciona Drift de Março, a Copa Cabulosa. Eu vou querer fazer pelo menos uma por mês dessa daqui, mano. E a terceira e última etapa se baseia-se no quê? Se baseia-se nos finalistas da segunda etapa, que foi Luiz Sniper, Alask Gamer, FRT Gamer, Arthur Gamer e Plaqueta. Se você não viu o segundo episódio, assista lá. O primeiro episódio, rapaziada, se consiste no Teus, que ganhou de mim, o Roy, o Paizinho Lindo, o Edu, o último campeão do Copa Estaciona Drift e o Vini Vidal, que tá aqui ajudando a gente de caminhão, beleza? E eu tô aqui, ó, eu sou aqui o cara de Bugatti Divo aqui, tá ligado? Porque eu sou o comentarista, comentarista você sabe que é sempre o mais rico, né? Pois é, então eu tô aqui de Divo, mas eu não conta, eu não conta. Então vamos lá, mano, é o que interessa, boa sorte a todos vocês, vamos ver quem vai ser o campeão supremo de março, beleza? Tá todo mundo esperançoso aí? Aí sim, hein, beleza. Aê, menino, todo mundo animado aí, rapaz. Então vamos lá, a nossa primeira bateria de trás pra frente, Teus versus Plaqueta. Eita, Berg, vamos lá, Plaqueta. Ó, foi o Teus primeiro, o Teus já tomou já a vontade, ele falou, se eu desclassifiquei o dono do canal, vou desclassificar o Plaqueta também, hein, Plaqueta, hein, Plaqueta, deixa não, Zé. Aí eu tô na roça, hein, mano? Aí você tá na roça. Aí eu tô na roça. Ó, meteu um oitão, até agora nem saiu aqui, o carro dele tá muito na mão, viu, velho? Opa! Achei que ia pegar, mas não pegou. Vamos ver, vamos ver! Bateu em mim. Bateu. Bateu, deu um topozinho pequeno depois de entrar, né? Ah, que legal. Mas entrou. Entrou, entrou. E não passou. Entrou, não passou. Beleza, Teus, aguarda aí isso. Pode vir, Plaqueta, pode vir, desclassifica esse menino pra mim, me vinga, meu filho. Faz favor, já jogou do lado aqui. Ô, Teus, já pensou que tu passa o Serone em mim no Plaqueta, mano? Aí não, hein, velho? Aí é sacaneja. A pressão, sem pressão, viu, Plaqueta? Sem pressão. Vai lá. O que que faz? É porque aqui nós é estímulo, vai é exonestão, tá ligado? Ah, entendi. Aí é exonestão. Oi? Ih, o que que é isso? O que que foi isso, Plaqueta? Falta... Falta potência. Sem pressão. Mano, o Plaqueta... Falta potência. Está desclassificado. Deus classificou. Aí é exonestão o menino aí, ó. Dando a voltinha dele, dá alegria. Pode ficar lá, meu querido, onde... O finalista fica. Você já está garantido na semifinal. Beleza, meu querido. Isso aí. Vamos lá. Faltou potência, meu filho. Faltou potência. Faltou potência? Aí não, Plaqueta. Ah, TuGamer versus Roy. Roy já está saindo ali já, ó. Vai embora, Roy. Vai embora. Você está com um AP debaixo desse capô desse Supremo, AP? É nada. É um 2JZ de 1.800 cavalos, mas faltou potência. Que isso. É o pneu do Homem-Aranha. É o pneu do Homem-Aranha e tal. Se está com 1.800 cavalos... O pneu do Homem-Aranha é o pneu que gruda no chão. Caralho! O que o Roy me fez aqui, meu irmão? É o Braia da quebrada. É o Braia da quebrada. Arthur, você está ferrado, Arthur. Você está ferrado. Não, desistir é para os fracos. Eu só vou falar uma coisa para o Roy. É Drifter, Piá. É Drifter, Piá. É Drifter. Cagada. Cagada, Piá. Não consegue fazer duas vezes seguidas, não, viu? Vai lá, Arthur. Lá vai o Arthur com a barcona dele, com a Mara SS linda e maravilhosa. Olha o Yenco esse aí. Eita, já pegou terra. Para mim, não chegou a pegar, não. Mas vamos lá, vamos lá. Chegou, não. O carrinho dele está bonitinho ainda. Vai lá. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Meu Deus do céu, Berg. E agora? O Arthur tem que fazer mil vezes melhor do que o Roy. Eita, bateu! Bateu, 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 bateu. Arthur, muito obrigado. Você chegou na segunda etapa. Dá um joinha para você. Eita, Roy. O Roy está classificado para a semifinal. É isso aí, Roy. Meus parabéns, amigo. Junto com o Teus. É só para mim ou o Roy ainda quebrou aqui o poste que está atrás de mim? Não vi. Eu não vi, não. Não, não vi. Arthur, por gentileza, já transforma no caminhão aí, tá? E o Vidal já volta aí para ser o GTR. Porque agora, rapaziada, vai ficar complicado, hein? Temos aqui já dois semifinalistas, que é o Roy e o Teus, manos. Os dois já se enfrentam na próxima bateria, beleza. Aqui nós temos ainda o Gustavo Guima, que também joga muito também, brilha muito no Corinthians, né? Temos aqui o paizinho lindo. Enferrujado, velho. Tá enferrujado. Paizinho lindo aí que tá aí também na ideia. E vambora, vambora. Quem dos dois vai? E, Mike, Mike... Tem que alinhar os caminhões, né? Tem que alinhar os caminhões, né? É, não esquecendo que vai entrar um direto para a final, que é quem estacionar melhor dos que passarem, não é? É, com certeza. Como é que é? Tem que alinhar os caminhões, né? Ih, rapaz. Aí. Vai dar mais espaço, porque meu carro é pequeno. Tô a falar que vai ter um que vai passar direto para a final. Porque vão passar cinco. E o critério vai ser que... Vai passar cinco? São cinco. Só que a melhor volta vai direto para a final. Exatamente. Então, tá. Entendi, entendi. Por enquanto é o ruim. Tá entendido. Então, vamos lá. Vai lá, Guima. Sai aí, faz acontecer. Já que você que mediu o carro. Vai lá. Você vai para o outro lado mesmo. Aí sim, ó. É contra a mão. Eu não gosto de fazer esse lado inverso do Guima aqui, não. Eu me sinto prejudicado. Mas tomara que o Guima faça uma boa aí, né? Sem pressão. Sem pressão, entendeu, Guima? Vai lá, Guima. Eita. Opa. E agora choveu. Pegou ali um pouquinho. Vai estacionar. Rapaz, mas aí estaciona dois RX-7. Mas aí está dando dois RX-7 isso aí. Mas está. Vai estar estacionado. Deixa nessa medida aí. Deixa nessa medida aí. Gustavo Guima fez bonito. Aconteceu. Vai lá. Não mexe. Agora já que está assim, vai ter que ir assim até a final. Ficou mais fácil a final? Pô. Também não entendi isso aí, não. Ladies and gentlemen. Vamos lá, paizinho lindo. Paizinho lindo. Menino kid. Olha lá. Ele botou o kid ali que ele está ligado. É um dos kids dos procurados aí. Está fazendo uma ótima campanha. Segunda etapa. Primeira etapa passou tranquilo. E agora está aí tentando ir para a final. Ó, rapaz. Está bonito. O menino está ousado, rapaz. Pegou uma lixeira ali. Viriu de morto. Bateu. Está desclassificado. É, paizinho lindo. Poxa. É aí o Gustavo Guima se garante para a semifinal. Vai lá, Gustavão. É nóis, mano. É nóis. Vamos lá. Temos aqui o Edu, o rei das quebradas, contra o Alasca. O Alasca, ele é novato aqui na Copa. E o Edu já é o atual campeão. Ele está defendendo o título dele. Então, quem vai primeiro? O atual campeão ou o novato? É, o atual campeão já tomou... Poucas palavras. É, é o Mudinho. O Mudinho já tomou já aquela reverência. Falou assim, não, vamos fazer acontecer. Ó, 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 golou bonito. Já está com a plaquinha Mercosul já, ó. Que ele vai trazer o 240SX para o Brasil de breve. Entendeu? O menino já está jogando profissional. Olha só, olha só. O que é isso? Não bateu. Não bateu para mim. Não, não bateu também não. Mas está, 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 está no ângulo de 35 graus aqui, vamos dizer assim. Tem uma régua aí, cara. Não, é, é um 35. 37,5. Como você entendeu? 37,5, pra quem aí, ó. Pra quem conferiu 37,5. Beleza. É nóis. Vai lá, Mudinho. Para aí atrás. Bonitão. É, o Alasca. Vai lá, meu filho. Você tem um longo espaço pela frente aí. Pode ir, meu filho. Está dando a largada. Fica à vontade. O carro demorou em gatar ali. Gatou, demorou. Morreu. O que foi isso? O que foi isso? É um Delore, é um Delore. É um Delore, é um carro dele. Achei que era uma BMW. Ele bateu ali no Luiz ou pra mim bateu? Pra mim bateu no Luiz. Pra mim bateu no Luiz. É, né? Mas pra mim não é. Deve ter sido o Leg. Ah, aí já é. Bateu, bateu o Alasca. Ele morreu, né? Deu com a porta no poste? Pra mim não foi só o poste. Pra mim ele bateu na frente do Arthur. Pra mim o poste não é. Não, no Luiz. Pra mim ele bateu no Luiz Sniper e bateu no poste. Pra mim ele bateu no poste, no Luiz e no Arthur. Oh, Alasca. Eu queria te promover, mas a internet não deixou, amigo. Pode estar desclassificado, tá? Infelizmente. Às vezes você pode ter feito o melhor possível. Mas eu não vi, amigo, tá? Está desclassificado. Mas mesmo assim ele fez a volta da vitória. Uai, como assim? Não entendi. Alguém entendeu? Alguém entendeu alguma coisa? Não. Eu acho que ele está promovendo os pneus Michel. Ah, deve ser, deve ser. Vamos lá. Na última partida. O Luiz Sniper contra Vini Vidal. Podem ficar à vontade aí. Quem vai sair primeiro. O Luiz Sniper já tomou aqui a dianteira. Então vamos lá. Está angulando o que sabe. Menino angulando. Rapaz, ele não é brasileiro. Não é angulando esse menino. Menino angulando. Entendeu? Olha lá, ó. Menino angulando jogando o que sabe. Chegou no poste. Bateu no poste. É, chegou no poste. Para mim eu boteu no poste. Mas é, bateu no poste. Mas chegou bonito. Chegou bonito. Beleza. Ih, o poste caiu agora. Para mim está de pé. Para mim ele acabou de quebrar o poste. Acabou de quebrar. Vai lá, Vidal. Não poste nada. Vai lá, Vidal. O poste foi dormir para mim também. Foi, não foi? Também estava dormindo ali. É. O poste desmaiou ali na hora que ele saiu. Vamos lá. Vidal jogando o que sabe. Bonitinho, lindinho e tal. Nossa senhora. Vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. Vidal. Eu estou cuidando de barro. Eu estou cuidando de barro. Ah, meu Deus. Vidal, Vidal. Você é igual eu. Como que pode me dar? Nervosinho. Para mim deu Vidal. Eita, manos. Então, temos classificado Luiz Sniper. Temos classificado Edu 9451. Roy e Teus Pro. Ao meu ver, quem vai direto. Ah, é o Guima. E o Guima? Uai. Vai. Então, tem cinco. Ó. Tá. Escuta. Escuta. Ao meu ver, quem dos cinco vai direto para a final pela performance é o Roy. Sim. É verdade. É verdade. Todo mundo concorda comigo? Eu discordo um pouquinho porque o Edu é o atual campeão. O Edu é o atual campeão, mas a gente falou que a melhor volta ia para a final. Você lembra que a gente falou isso? Para mim, foram os dois muito diferentes. Estacionaram os dois com muito pouca diferença. O Edu estacionou muito bem também. Ah, plaqueta. Tira no cara o coroa aí, cara. O cara o coroa, é? O cara o coroa. Não, pô. Vamos fazer de jurado mesmo. Critério de desempate. Qual dos dois? Cara, ao meu ver, ao meu ver foi o Roy. Ao seu ver foi o Roy. Mesmo o Edu sendo o atual campeão, ele merece estar no... Não, se o critério que você tinha botado lá de... De melhor volta. A gente falou da melhor volta. Eu acho que o Roy, eu acho que o Roy deveria ir. E a opinião? Também acho. E eu voto no Roy também. Eu também voto no Roy. Não, o Edu mandou um não ali. Então vamos fazer o seguinte. Valendo a final, Roy contra Edu. Pronto. É, ué. Acabou. Nós vamos fazer um, né? É, ué. Valendo na final. Ué, por quê? Não, mas... Peraí, peraí, peraí. Posso dar uma ideia aqui? Pode. Os dois na final e mais dois na... É, pra pegar terceiro lugar, depois. Ótimo, então. Tá, mas como assim? Mas vai ficar faltando um ainda. Ixi, velho. Então, aí... Vai os três. Roda os três. O melhor dos três pega terceiro lugar. Exatamente. Exatamente. Nós fazemos isso com o critério de impacto. Ah, sei lá. Como assim o melhor dos três? Peraí, gente. Aconteceu um problema. Pega a dupla. Hã? Porque o Roy vai pra final, daí fica quatro. Daí faz dupla, entendeu? Aí quem ganhar das duplas vai pra final. Entendeu? Porque tem ímpar. Só que se tirar o Roy, vira que fica quatro. Sobra quatro. Presta atenção. Fica os... Ó. Fazem brigo com os três. Já tá unânime que o Roy e o Edu foram os dois melhores, certo? Certo. Sim. Então, primeiro e segundo lugar, os dois concorrem agora. Aí tira uma outra volta com os três que sobraram pra pegar o terceiro lugar. Mas não era só a melhor volta que vai pra final direto? Não. Mas não é isso, cara. Mas é porque eu esqueci que o Edu tinha um campeonato. E antes, o Jato sabe disso, né, Jato? Jato, fala alguma coisa. O Jato sabe que toda vez o critério de desempate era quem era campeão que ia pra final. Só que a gente tinha falado... Só que a gente tinha falado o negócio da melhor volta. Entendeu? Aí... Isso que bagunçou a ideia. Entendeu? Mas, ó, Mike... E se um dos dois me enfrentar e qual dos dois ganhar de mim vai pra final? Ah, pronto. O outro já tá querendo entrar. Não, aqui não tá valendo você, não. Você não entrou na competição. Eu não concordo com isso, porque o Jato pode ser muito campeão, mas eu não passou da fase iluminatória. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Qual é o seguinte? Vamos fazer o seguinte. É... Fazem os três, Mike. É, faz os três as voltas aí. O melhor... Os três fiquem em terceiro. Fiquem em terceiro, não. Entra pra final. Entra pra final. Só que faz primeiro os três. É, é isso aí. Isso. Você vai fazer os três primeiro. E valendo a final, os três vão competir a melhor volta. A melhor das três vai pra final junto com... Que eu tô entendendo que eu tô entendendo nada. A final vai ser tripla. É uma semifinal tripla. É uma semifinal tripla. A melhor volta dos três aqui e encara os outros dois ali. Entendeu? Três, três. Vocês entenderam mais ou menos como é que funcionou? Então vai lá. Deus, comece a sua prova aí que senão vai ficar de noite. Vai lá. Joga o que sabe, meu filho. Joga o que sabe. Tem que... Agora você tem que fazer o fino do fino, meu irmão. Senão tu vai pra vala. O fino do fino. O fino do fino. Ó, catou um pedacinho ali que eu vi, hein. Ó. Oi, Jato. Muta aí, meu filho. Tu tá... Tu tá com... Aí, vai. Tá no meio do tornado. Oi, encostou. Nossa. O Teus bateu duas vezes pra mim. Bateu no snipe. Pra mim também. É, então beleza. Teus, por gentileza, fique, se afasta. E tá tudo quebrado, mano. Tá parecendo que passou um apocalipse zumbi aqui. É o que tem que ver. Vai lá. Guima, vai lá, Guiminha. Confira você, Guiminha. Aí, ó. Confira você. Tem até torcida, Guima. Começou a chover de novo. É você chegar, começa a chover. Vai lá, meu filho. É o Rubensinho. Tem uma vantagem que o teu carro é o mais pequeno de todos. De todos, é. Não vem que você anda, né? Nem fala, Guima. Nem fala. Concentra, Guima. Pra você cair na final, velho. Concentra. Oh! Não entrou tudo. Não entrou tudo, mas tá. Ô, Luiz. Se você entrar, se você entrar tudo, e não bater, irmão, é teu. Vai lá. Você vai bater, está ligado? Está ligado. Você vai bater da pista também, né? Também não pode pegar terra. Não pode pegar terra. Lavar o Sniper, mano, com toda a pressão do mundo. Guima tem uma mensagem pra você aí, Sniper. O que você falou, Guima? Você vai bater, né? Ó. Ó. Ó, 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 ó. Ai. Passou. Pra mim, eu passei um no poste. Passou. Pra mim, ele não bateu em lugar nenhum. Passou. Mas, ô, Maico, pensa que aí tem o poste aí, ó. Na roda traseira dele. Ah, ele bateu no poste. Vamos dizer assim. Eu posso clicar? Não, eu entendi. Ô, Luiz Sniper, foi lindo o que tu fez, só que como você bateu no poste, fique disso que tava aqui. Você está desclassificado. Não tem mesmo. É. Entendi. Mas eu entendi o que vocês falam. É um critério de desempate. Eu entendi. Eu entendi. Como ele bateu, no caso, ele bateu no poste. Eu entendi. Eu posso clicar? Galera, deixa nos comentários o que você acha. Só pro antigo, hein? Ó lá. É mesmo, né? Guima, Roy e Edu, véi. É mesmo, mano. Cabuloso. E o Guima. É, oi. Vai lá, então. Os pra raiz. Vai lá, então. Quem vai começar? Quem vai começar? É o Guima. É o Guima. É, o Guima já tá aí. Bora, Guima. É, oi. É o C, Guima. É o C. Vambora. Ah, eu vou. Não tá chovendo, não tá chovendo. Eu vou, eu vou. Vai lá. É o Guima. Agora, galera, valendo a Copa Estaciona Drift de março. Gustavo Guima tá aqui fazendo acontecer, tá ligado? Tá aqui fazendo acontecer, bonitão. Jogando de ladinho, jogando o que sabe. Filezão. Ó. Não entrou hora nenhuma. Não entrou hora nenhuma. É agora. Não bateu. Não bateu. Pra mim, não bateu. Pra mim, ele encostou no caminhão. Nos níveis de jovem. Pra mim, ele encostou no cês. Saiu foguinho. Saiu foguinho. Saiu foguinho. Mas olha meu para-choque. Deixa eu ver, seu para-choque. É o para-choque tão longo, pô. Encostei. Pra mim, tá quebrado. Tá arranhado. Tá arranhado aqui, ó. É. Mas tá valendo. Vai lá. Pra... É, o velho. É a minha visão é a que conta. Infelizmente, cês me desculpem, mas a minha visão é a que conta. Cês sabem disso. É que é pra cê, Maia. É que é pra cê, Maia. É que é pra cê, ó. Vamos lá. Ô, Roy, como o Edu é o campeão, ele vai por último. Vai você. Vixe. Vai ser a noite, afinal. Vai sim, hein. É. Aí só tem uma coisa pra avisar. Foi um dia inteiro. Pera aí. Lá vai o Roy. Lá vai o Roy. Eita. Eita. Quase. Passou pouquinho, Roy, hein. Vai Drift, TPA. Vai é Drift, hein, Pia. Olha, Pia. Nossa, não entrou, Pia. Não entrou e bateu, pô. Meu Deus, Pia. Pia, Pia, Pia. Não é toda hora que cê acerta, né? Ah, com certeza. Vamos lá. Edu, tá nas suas mãos, meu filho. Só você fazer aquele arrozão com feijão bonito. Lá vai o Edu, mano. Eita. Passou. Pra mim, ele passou por cima. Saiu na terra. Pra mim, ele saiu na terra. Sem pressão, Arthur. Edu, pode ficar tranquilo, cara. Saiu na terra. Vai bater. Vai na terra. Passou. Deu no poste. Mano, posso falar uma coisa pra vocês? É com muito orgulho que aviso a vocês que o campeão de março é Gustavo Grima. Pode ficar comemorar, meu amigo. Poxa, o Edu jogou muito bonito. O Edu ficou na segunda colocação. E o Roy em terceiro lugar, mano. Meus parabéns a todos vocês. Meus parabéns. Aqui é a equipe dos procurados, mano. É um amor. Demoramos muito com essa final, né, mano? A gente teve um pouco aqui de processo seletivo. Mas espero muito que vocês tenham gostado dessa Copa de Quarentena de Março pra vocês. Beleza? Mano, é com muito orgulho que vou me despedindo de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Demorou? Porque, mano, quanto mais inscrito você colocar aqui, quanto mais gente, quanto mais like, mais Copa, mais coisa a gente vai ter. Com certeza, Plaquê? Com certeza, Gui, mano? Joca? Com certeza. Com certeza. É nóis, mano. Com certeza. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Parabéns, Gui. Falou! Campeãozão! Uhul!